Olá meus amados, hoje é dia 26 de julho e como é bom estar aqui para mais um dia, para mais uma oportunidade que Deus nos dá junto com Nossa Senhora, nesta novena linda dos nove meses com Maria. Iniciemos o dia 26 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo conosco. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Salmo 138, 13 Enquanto jantávamos, senti Jesus mexer em meu ventre. Imediatamente comuniquei a todos. José e Isabel correram para pôr a mão na minha barriga e sentir os movimentos. Foi uma alegria muito grande. Depois, mais à noite, ele voltou a se movimentar. Isabel me disse que, de agora em diante, eu terei que conviver com essa certeza de ter alguém dentro de mim, até o parto. Quando eu me deitei, meu coração exultava e, em oração, eu não me cansava de louvar ao Deus Altíssimo, que, com seu Espírito, me fecundou. Reflexão. Quando somos habitados pelo Espírito, Ele desinstala nossa alma, ao mesmo tempo que nos tranquiliza. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.